Boa tarde, senhor vereador Zeca Bombeiro, que por hora preside os trabalhos da mesa, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui, em casa e através dos meios de comunicação. Primeiramente, eu quero mostrar, Ari, você tem ali o vídeo, a TV Legislativa tem o vídeo. Ontem eu visitei uma comunidade lá na velha, na rua Otto Ville, Rua dos Pioneiros, transversais da Rua General Osório. E uma reivindicação antiga, vereador Becker, que V. Exª já tentou também estar solucionando o problema dessa comunidade. Mencionaram o nome do senhor por várias vezes lá. Espero que o senhor também, sempre que pode, tenta atendê-los lá. Mas eu fiz questão de levar ontem o secretário de obras do município, bem como também o diretor de manutenção de bairros da nossa cidade. Porque eu entendo que aquele problema lá, vereador Becker, é um problema de extrema necessidade e gravíssimo. Aqueles moradores moram em uma área, que diríamos uma área de classe média alta, e sofrem com problemas de enxurrada. Devido a uma série de fatores, obviamente, que têm que ser bem analisadas, mas desde o diâmetro da tubulação até o número excessivo de moradias que estão sendo feitas lá, prédios, isso está acumulando aí um grande problema na parte da drenagem. E levando, pasme, até numa condição lá, que não sei se vai ser possível na filmagem mostrar, uma subida de morro, está enchendo de água lá quando há as trovadas. Pois bem, tivemos aí o compromisso dos nossos secretários, técnicos, engenheiros responsáveis de estar vendo o que pode ser feito. Já que a general Osório está recebendo aí agora uma revitalização, calçadas de pevo, o governo municipal conseguiu trazer esse recurso para lá, nada mais justo do que de repente estar fazendo, não é, vereador Becker, um trabalho nela para poder coletar a água dessas transversais. Nós também, já num primeiro momento, vimos que tem uma rocha, é um trabalho mais complicado, mas eu fiz questão de falar em seu nome e também do seu trabalho na região, até porque V. Exª mora próximo de lá e a comunidade diz que vem sendo muito bem assistida pelo senhor, obviamente que os interesses às vezes ultrapassam as condições que nós, enquanto parlamentares, temos de resolver. Conceda a parte. Com a parte, ouviremos o vereador Aldemar Becker, concedida pelo orador. Quero aqui comentar, meu nobre vereador Almir Vieira, e a gente sabe, né, dos problemas com a comunidade, só que você é um cara mais feliz do que eu. Viu o nome, meu amigo Matias? Matias, gostaria que você escutasse, o Almir é um cara mais feliz do que eu. Toda vez que enchia aquelas regiões, aquelas ruas lá, eu chamava o Robinho, chamava o Marcelo Churube, chamava a secretaria lá para ir atender, nenhum foi. Sabe o que eles mandavam? um fiscal que nem era fiscal lá para escutar a comunidade. Até hoje, nenhuma secretaria atendeu aquela comunidade, pedido meu. Apenas, ele mandava assessor de fiscal lá para atender aquela comunidade. Você é um cara feliz, você é um cara, parabéns a você, parabéns à comunidade que agora está atendendo, e eu quero dizer, senhores, eu sou o vereador Becker, mas não sou uma vaca de presépio, não. Quero dizer para vocês, secretarias, você tem que obedecer e escutar a população. Esse negócio de a comunidade pede, rendifica, e nenhum de vocês vão para atender a comunidade, tem que mais do que para as tribunas, para as rádios e televisão, tocar e pôr nessas pessoas mesmo. Eles não são responsáveis pelo salário que eles têm. Vereador Becker, eu incluo a sua fala, meu pronunciamento, mas quero dizer ao senhor vereador Becker que muitas vezes a comunidade... Presidente. Só deixa eu terminar aqui, vereador Becker. Presidente, eu peço silêncio à casa para que o nosso vereador Almeveira possa pronunciar e retome o tempo dele lá, por favor, Ari. Vereador Becker, eu quero dizer à vossa excelência que pode ser que em um determinado momento os secretários não atenderam o senhor ou coisa parecida, mas a comunidade sabe do esforço que vossa excelência vem fazendo para tentar ajudá-los, porque foi mencionado, vereador Becker, e em momento algum eu estaria lá querendo vender uma vitrine minha ou coisa parecida. Falei em seu nome também e nós vamos juntos lá, vereador Becker, acompanhar a colocação da tubulação nova que será feita com certeza, os secretários já tomaram o alinhamento e as providências para fazer. Conceda a parte é o senhor vereador Ito. Com a parte agora ouviremos o vereador Ailton de Souza Ito com a concessão do orador. Ailton de Souza Ito Ailton de Souza Ito Ailton de Souza Ito Ailton de Souza Ito Obrigado, vereador Ito. Incluo essa fala ao meu pronunciamento, também a fala do vereador Beck ao meu pronunciamento. Mas eu agora vou fazer coro, vereador Ito, de uma condição, de uma situação que o vereador Beck deixou bem clara aqui, que, vereador Ito, o senhor também é um que combate muito isso. Os secretários, os diretores, as pessoas que estão ligadas diretamente com a comunidade devem respeito a esta casa e a nós, parlamentares. Porque nós somos os para-choques da nossa cidade. Somos nós que recebemos a demanda. Somos nós, vereador Beck, que chamam para ver as situações. Nós não podemos ficar sem informação, nós não podemos ficar sem ter o respaldo de poder dar para a nossa comunidade aquilo que eles esperam de nós, uma resposta. E aí, nesse momento, eu sei que o vereador Beck fala aqui, porque eu também já tive alguns secretários que simplesmente me deixaram a ver navios, vereador Beck. Mas daí tem que usar a forma combativa, a ferramenta que V. Exª tem na mão, como parlamentar, e cobrar mesmo e ir para cima. Assim como o vereador Ito falou. Quero também só deixar bem claro para a nossa comunidade lá e para todos os vereadores. Vereador, o senhor me concede mais um minuto e meio? Mais dois minutos devido a nossa parte. Nós teremos aí pelos próximos dias a votação da LOA, a Lei Orçamentária Anual do ano que vem. E nelas estão sendo várias, feitas várias emendas. Estamos conversando... Está difícil. Estamos conversando com o governo e os vereadores aqui já entraram com várias preposições, várias indicações e várias emendas para estar contemplando as suas comunidades, assim como eu também fiz duas emendas à LOA para que possamos aí estar fazendo uma reperfilagem asfáltica na Rua Júlio Michel, na Fortaleza, bem como também na 4 de fevereiro, lá na Itopava Norte. Mas para que isso tudo aconteça, essa semana será uma semana de bastante trabalho que nós teremos que desenvolver para que possamos aprovar a Lei de Orçamento Anual. Essa lei vai entrar, senhores vereadores, com certeza na semana que vem ou na outra, porque senão nós não podemos parar os trabalhos legislativos dessa casa enquanto que ela não estiver pronta, votada e entregue ao governo. E só para resumir, senhores sensacionalistas da internet, expliquem para o povo que não é aumento de PTU, expliquem na essência para a nossa comunidade e não os faça de bobo. Expliquem na essência que está sendo feita a coisa mais certa que deveria ter sido feita há muito tempo, o reequilíbrio e mostrar para a comunidade que os valores que estão sendo colocados lá é para mostrar que cada cidade tem o seu valor de referência. Por favor, senhores sensacionalistas que gostam de divulgar coisas inverdades na nossa internet, falem a verdade, apresentem para todos o que realmente e qual é a essência desse projeto que foi assinado ontem. E os senhores faccionistas, parabéns, parabéns ao governo municipal, parabéns a todos por tirarem esse tributo do ISS que nós somos parceiros em apoiar. Hoje, faccionista em Blumenau, a partir da sanção, vereador Matias, não pagará mais do ISS. Vão deixar de ter essa tributação na sua conta. É um esforço mútuo dos senhores vereadores que votaram e do prefeito municipal. Obrigado a todos. Por hoje, teria só, presidente.